Aê, e que esse ano seja de muita paz, saúde, prosperidade e que a felicidade impera E nós vamos celebrar dessa forma Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz o grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lancha Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França E nesse ano novo, desejo muita paz, muita prosperidade, mais amor e fé no pai E toda inveja amarela é vir embora, tá com medo do bonde, meu bonde é fé na porta E começo do ano, vai seco o pé direito, papo de investimento, cansei de guardar dinheiro É, nós da aula e o sal de copia, tô surfando igual Medina Tô surfando igual Medina, tô surfando Prepara as pranchas, que os mena tá tirando onda É litoral, vida mansa, eu vou de robozão que assombra Perrequeiro no dedo não conta, nós só conta de peixe de onça Já saquei a GS branca, e o jacaré que eu comprei lá na França É fim de ano, chama que chama, é fim de ano, chama que chama Faz o grupo e convoca as gatonas, que hoje vai ter festinha na lancha Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk Tá atropelando a concorrência, tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk Que é?